Aleluia O cantava sobre O cantava sobre O testigo tão tão bom Antes de eu respirar Sobrá-se para mim Amém. 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 Só pra lhe encontrar O meu braço, o meu braço E me mereceu Ele se entregou E me sorprendi A ousar do amor de Deus E me sorprendi Desse lá o amor de Deus